Oh, parece até notícia repetida, mas não é não, hein? Dessa vez aconteceu na zona rural de Caratinga. Um adolescente de 14 anos foi detido suspeito de ser o responsável por criar um perfil falso na internet. Segundo a polícia, ele utilizava a rede para fazer ameaças de ataque a uma escola. E o Ivan Duarte está chegando para contar sobre isso. É, Ivan, esse caso é bem aborrecido também, viu? Pois é, Nicomedes, a escola é estadual e se chama Professora Maria Fontes. Ela está localizada no distrito de Santa Luzia, zona rural da cidade de Caratinga. O adolescente detido tem 14 anos de idade e, segundo a polícia civil, é estudante da unidade escolar. A ameaça é essa que você vê na tela. Foi feita num perfil criado numa rede social e tem os seguintes dizeres. Abre aspas. Se preparem, Maria Fontes, pois vocês são os próximos. Dica, observando minhas futuras vítimas. Fecha aspas. O delegado Luiz Eduardo Gomes, ele está conosco aqui no Balanço Geral e vai passar mais detalhes, Nicomedes, sobre como foi feita a investigação da polícia civil para que este adolescente fosse identificado, já que o perfil não tinha nenhuma identificação. Vamos ouvi-lo. A polícia civil instaurou um procedimento de apuração e conseguiu identificar a pessoa que criou e que estava acessando a página, essa página que estaria fazendo as ameaças às pessoas, aos estudantes e aos funcionários da Escola Estadual Maria Fontes, no distrito de Santa Luzia. Era um aluno, esse aluno criou a página, confessou que fez as ameaças, ele foi conduzido à delegacia regional, foi ouvido e liberado, um adolescente, o celular dele foi apreendido, o computador também apreendido, e neles estava a página que estaria fazendo as ameaças, conectados nos aparelhos eletrônicos dele, tanto no computador como no aparelho celular. Então, foi apurado, ele estava sozinho, inclusive ele conversava com alguns colegas, tentando descobrir quem seria, mas que na verdade era ele que havia criado a página e ele estaria fazendo as ameaças. Está aí, portanto, Nicomedes, as explicações da polícia civil. Para a gente finalizar, o delegado Luiz Eduardo Gomes, esse que você acabou de ver, acompanhado do também delegado Sávio Moraes, afirmaram que a situação está resolvida e que os alunos que estudam na Escola Estadual Professora Maria Fontes estão seguros. Nicomedes, porém, é uma insegurança muito grande por parte dos pais, né? Essas ameaças, que depois do ataque em São Paulo, que matou uma professora de 75 anos, tem sido muito comum aqui na nossa região e também no Estado de Minas Gerais. Talvez seja a hora dos nossos legisladores fazerem aí uma alteração na legislação, né? Para dar uma resposta à altura a esse tipo de ameaça intimidadora, que tira a paz dos pais e familiares de pessoas que têm crianças e adolescentes nas escolas. Nico? É, e em hipótese alguma, a gente pode imaginar que isso seja uma brincadeira, viu, Ivan? A gente não pode imaginar. Agora, a polícia tem a obrigação de não imaginar que seja brincadeira. É, a polícia tem que apurar, ela vai apurar. E a pessoa fica curiosa, né, Jarão? No celular tem uma identidade chamada e-mail e no aparelho tem uma identidade chamada, como que chama lá? A identidade que tem no computador? ID? IP? IP, o IP. IP está no computador. Quer dizer, a pessoa pega, né, Jarão? Eu vou fazer isso aqui, ninguém vai descobrir que fui eu. É, não tem isso não, companheiro. É, por mais que falta equipamento, né, para esse tipo de investigação, ainda assim a expertise da polícia tem prevalecido, né? Aí vai chegar, chega o rapaz e aí, ah, é brincadeira. Não tem brincadeira, não é momento para isso. Ô, gente, não brinque com tragédia. Não brinque com tragédia. Não é correto brincar com tragédia. Não, não se deve fazer isso. Não, não existe brincadeira. É chamada brincadeira de mau gosto, de péssima escolha. No momento que a gente vive no mundo e no país, rapaz. Ah, não. Obrigado, viu, Ivan?